Reuniãozinha formal lá pro... Caralho, você viu, Muto? Vai... Não, desculpa. Tô muito chapado. Caralho, moleque... Caralho, moleque chatão, velho. Vim, bala o meu blanco. História lá. Vai. Deixa eu dar um gole aqui no... Essa porra não é falsa não, hein? É não? Não é nada, às vezes é bravo, pô. Caralho. O cara comprou um red label falso e foi muito enganado mesmo. Porra, viado. E você não sabe o que aconteceu comigo depois de roubar o meu telefone, velho. Ah, então ainda comprou um red label falso. Não, eu comprei um telefone falso. Caralho. Olha como. Tá bom. Aí minha mulher... Pô, vou comprar o telefone, né, Vitor? Vai ficar sem telefone? Falei, é, compra o telefone. Aí veio na internet aí. Aí viu num site desses aí, doido. Aí marcamos no shopping do Tatuapé ali. Tá bom. Aí veio o cara, tranquilo, me reconheceu, filha da puta. Aí trocou uma ideia, ele falou, pô, Vitinho, tu foi roubado no trânsito. Logo tu que no clipe do bandido não namora, rouba a mina. Porque no clipe eu rouba a mina, tá ligado? Falei, ah, mano, me fudinho. Suave. Aí, pô, mano, deu o dinheiro, nós vimos o telefone. Maneiro o iPhone lá, novinho. Deu o dinheiro pra ele e fomos pra casa. Entrei no carro, fomos pra casa. Quando chegou em casa, abri a caixa do telefone, viado. Era um piso. Era um piso, mano. Como é que esse filha da puta trocou? Ele trocou a caixa do telefone. Tá ligado? Caralho! Ele trocou a caixa, mano. Quanta gente já não caiu nesse golpe aí, aqui em São Paulo? Caralho! O maluco ratão, mano. O filha da puta tava com o telefone, botou a caixinha e falou, não, vou guardar aqui pra você. Pum. Mas só que eu lembro dele. Eu lembro dele. Ele tinha uma tatuagem do 4M na mão, todo tatuado. Falou que era MC ainda. Burra pra caralho, porque ele é MC. Se ele fizer sucesso uma vez, eu vou atrás dele, filho. É. Se ele fosse... Eu sei onde que ele... Eu sei como que ele é. Se ele fizer um sucesso, ó, se ele vir no flow, eu vou vir aqui. Demorou, pode vir, pô. Vou tacar a bomba. Mas até segura o cara aí pra você. Ó, tem uma espada lá embaixo, tem uma faca aqui em algum lugar, tem um taco de beisebol ali. E tem um cara de dois metros de altura armado na porta também. É verdade. Do remetro? É, o negão da TV. Mas eu tô com segurança aí também, mano. É, não. Tu tá carregado. Tô. Tô com o gnomo aí, pô. O baçã. O gnomo. O cara bate todo mundo. Mamarola. Um metro e meio. Bate todo mundo, mano. O cara é foda. Mamarola, tem o Mamarola e o... O outro é o Menezes. O Menezes é meu fotógrafo, faz os clipes. O moleque é brabo.